e aí eu vou pegar um bicho ali agora e aí a peneira vazia e aí e aí e aí e aí e nada me enganei né galera eu tô aqui nada mais vamos comigo e aí 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 a alegria de andar no lugar assim alagado não tem perigos porque tá alagado só tem peixe e jiboia e aí 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 um trigo gaste pega um pouco de água aí e no lugar bem que não que os teres suja aí não canse e aí e olha pessoal a água está bem quente testei rápido pra caramba vamos tentar o que a gente pega? não é aqui não, pessoal, mas eu testei funcionou mais pra frente está passando a peneira não dá passar aqui não aqui dá, ó aqui peguei três chopes olha olha isso bota aí dentro pessoal, a água está bem escura porque a água está no próprio lugar porque aqui é difícil de trazer água passa vindo pra cá olha o que eu peguei aqui uma rã uma rãzinha rãzinha não, isso é uma perereca só que eu não vou apertar a mão nela porque eu sei que tem perereca muito venenosa e essa pode ser uma eu não entendo nada desses alfibos aí, passa ali, ó aonde? aqui, ó caraca depois você me dá 10 reais se pegar alguma coisa não, mas é certo passa até o finalzinho você tem, ó mas é filhote de trigogaste trigogaste não, de bitata o calor agora já está castigando, já não, tá? o calor já está mas olha onde a gente chegou era ali que eu vi, galera cabemão ali fechou as brédios não vou dizer que vamos pegar alguma coisa mas há uma possibilidade olha que lugar maneiro olha aqui vamos devagar porque aquela hora eu vi o bicho se mexeu aqui tá de sacanagem que eu peguei lá no meio do mato e aqui eu não vou pegar poxa vida não andamos tanto pra nada não estou vendo nada vi aqui viu? você viu, né? não, não vi não sabia? aqui esses peixes que estão nadando aqui não são trigogaste são o que? isso é lambari lambari? aham eu estou vendo cardume ó pegamos lambarizinho, cara bota aqui dentro eu sabia, cara eu falei pô, estou vendo cardume mas esses peixes beta não andam em cardume, cara não andam não? não, eles são peixes mais violentos, né? eles ficam sozinhos cara, Maurício eu vou ficar lá você vem tocando pra eles pra cá tô tomando um monte de coisa te mexendo tá bom? achou pega pra cá pegamos pegamos só os pequenos os pequenos pegamos peça nova agora essa água tá caatingando tá é um gupe pegamos gupe e trigogaste agora tá caatingando, tá Maurício? pega aí rapaz essa água tá fudida mais trigogaste trigogaste não isso aqui é uma bitata nossa, esse lugar tem muita bitata tá tá sujo tentar pegar a outra ali antes de mostrar tá a gente troca a água tem que botar uma água mais clara essa água tá demais, né? água aqui tá mais fria e eles não gostam desse frio não mas olha o tamanho da bitata que eu peguei caraca bonita, né? grande mas até que tem aí já dá pra mostrar parece variado tem lambari vamos mostrar o vamos, só tentar pegar mais uma coisa aqui vou mostrar aí pro final é isso aí galera deixa eu tentar melhorar torna um pouco essa água olha, chega aí podia ter o que aqui? bagre podia ter, né? aí galera olha só os peixes que nós pegamos conseguimos achar é trichops um lambari tá vendo? um lambari aqui deixa eu me tacar que vai ser melhor ó trigogáster olha só cada espécie legal que localizamos nesse local hum vou tentar pegar na minha mão aqui melhor, hein? é, né? olha vai pular na água então fica de olho já temos aqui um lambari e um guppy que a gente pegou ó ó essa câmera não foca depois a gente tem que dar um zoom, né? é na edição ó trichops pitata duas espécies vou soltar os outros rápido olha aí ó quantidade de trichops que a gente pegou só no caminho ó ó o trichogáster bonito, né? prata, mano com duas pintas dá um pouco mais de distância pra não desfocar ó deixa a parada aqui eu mexo a mão olha isso tudo na água tem mais um aqui então é isso aí, galera espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou, já sabe deixa o like compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau